Curtindo o feriado de carnaval? Mas claro, eu não gosto de carnaval, acho uma chatice, talvez assim, o carnaval até é legal, a narrativa e os comentários sobre o carnaval me afastam, alguns repórteres imbecis, assim, nécios, a única coisa que ele sabe fazer é dar uma sambadinha, fica insuportável a televisão, fica insuportável essa gente, sabe, repórteres idiotas, nécios, de todas as espécies, de todos os matizes, eles são soltos simplesmente pelas emissoras e dizem, vão à luta, aí cada um sai com uma idiotice, disputando idiotice com o outro, quem fará a maior bizarrice, aí um sobe o, não sei, a montanha onde entrevista um sambista, o outro vai lá embaixo, o outro entra dentro do camarote, o outro vai lá naqueles troços. outros, outra coisa que me intriga no carnaval, esse negócio de dizer que o carnaval é democrático para os pobres, etc., se na Bahia tem aqueles caras que compram os abadás e andam no meio e os pobres protegem com uma corda para que outros pobres não entrem e atrapalhem o livre circular dos ricos que compram abadás. Aí alguém vai dizer para este senhor aqui, este velho professor, que isto é democrático, que isto é festa popular, que o carnaval, que é uma inversão, aí entrevista-se o sociólogo. O antropólogo fulano de tal diz que o carnaval, aí ele dá um ar professoral, ele diz assim, o professor da Universidade Federal não sei o quê, diz que o carnaval surgiu no medievo como uma inversão, e aí a câmera mostra, com os caras pulando, e aí o repórter diz, efetivamente, aí ele chama e diz assim, vamos chamar agora do camarote, não faz assim comigo. Isto é uma bizarrice para mim, bizarrice. Então, eu não gosto, por isso, é mais ou menos, eu acho que a televisão e tudo isso estraga o carnaval. Além disso, tem mais uma coisa ainda, Kiko, Pedro. Essa repetição de coisas. Aqui no Rio Grande do Sul, quando trata de cultura gaúcha, tem cinco cantores. É uma família, aí vem outro, é sempre os mesmos. Aí eles estão aqui, eles estão ali, eles estão ali, sempre os mesmos. O carnaval, é sempre os mesmos, estão lá. Ivete Sangado, já não aguento mais. Aí vem a Cláudia Leite, aí eles pulando, fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, todos os anos. Não tem criatividade isso, sabe? E outra, que carnaval é esse? Se uns ficam em cima e os outros saem correndo atrás, qual é o sentido disso? Eu quero saber. Ah, é alegria, ok, mas então deixa o povo solto, não põe em cordas para separar.